Olá, Sr. Ednelson Pacheco Ferreira, agora assessor especial legislativo. O senhor ganhava até maio praticamente R$ 5.300 por mês, quando na realidade o salário base era para ser de R$ 2.219. Graças a nossa denúncia ao Ministério Público, o salário base seu agora é de R$ 6.260, um aumento de 17% se comparado ao seu salário bruto recebido até maio. Agradeça isso ao presidente Milton Leite e à mesa da Câmara, que enganaram o Ministério Público e nos fizeram de idiotas. Diga isso à sua família. Tem coragem?